o seu comentário, o que vocês acharam do vídeo e o que vocês estão achando dessa novela toda quais os motivos vocês acham que o governo Lula não quer que a CPMI seja instaurada eu vi algumas reportagens ontem em alguns sites que afirmam que Luiz não quer a CPMI e está oferecendo, oferecendo não, segundo o site está tendo ameaça de não entregar das emendas e aí, qual é o motivo de não querer essa CPMI? se eu não devo, eu não temo, eu sou desse jeito é como se alguém, deixa eu ver o aparelho se eu não devo, eu vou falar, toma se eu devo, eu vou falar, minha privacidade, que é invasão não sei o que inventar um monte de desculpas essa é a minha sensação, é o meu sentimento é o que eu penso e vocês, coloquem aí o sentimento de vocês não saia do vídeo sem deixar o like e você que ainda não é inscrito botãozão aí abaixo se você curte esse tipo de conteúdo se inscreva em nosso canal acione o sino das notificações porque assim toda vez que a gente postar um vídeo novo você será notificado na mesma hora aí no seu aparelho fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo valeu!